Olá, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que estejam todos bem. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Cida, do canal Cida Artes Crochê, e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. No dia 2 de abril, eu recebi a notificação do YouTube me parabenizando pelos 500 inscritos. Isso mesmo! Já somos 500 inscritos, 500 seguidores. Ou melhor, como hoje já é dia 22 de abril, então esse número já aumentou. Já aumentou, já somos 500 e poucos inscritos. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês pelo carinho. Pelo carinho com a minha pessoa e o carinho com o meu trabalho. Agradecer vocês, meus amigos, minhas amigas, que se inscreveram, que curtiram, que comentaram, que compartilharam o meu trabalho. Então, vocês fazem parte desse crescimento. E eu estou muito feliz com essa conquista. Espero de coração que a gente continue junto com nossa amizade, fortalecendo uns aos outros. Até porque juntos somos mais fortes. E é isso aí! Vamos que vamos! Um beijo grande pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.